Ô Patrício, hoje também as condições, Patrício, boa, vamos afundar mais esse braço não, Patrício, abraça a cabeça, Patrício, abraça a cabeça, abraça a cabeça, abraça a cabeça, abraça a cabeça, o Patrick tem que abraçar a cabeça e entregar lá pela, atenta o pessoal, o Patrício vai abraçar a cabeça, não tem que falar nada, abraça o país, a cabeça, 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 a Se ajeita se pegando... Pô, 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 pô! Perfeito, perfeito! Perfeito, perfeito! Se ajeita, se ajeita de novo! Perfeito, perfeito! Perda, perda! Fátrix, quer um palinho, quer um palinho! Vai, vai, vai do topo! Se ajeita logo ali! Vocês não querem dançar, mano! Vai, bater! Vai, bater! Sete, prontos! E o Se ajeita é direitinho! Pô, pô! Pô, 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 pô! Vai, sai, vai, vai. Ajeita do quadril aí, de novo! É o seu filho aí, do topo! São 2, 4, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 7, 6, 6. Vamos lá, Nova, 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 Nova. Ajeita o padril, ajeita o padril, ajeita o padril Ajeita o padril de ouro Ajeita o padril, ajeita o padril Calma! Peraí Diogo Perfeito Diogo Pera 140 A gente vai tentar! A gente vai recuperar essa melhoria! Pra esse coelho avançar! Não solta aqui! Vamos lá! Não so inscrito! A gente vai começar com o nosso trabalho!